E aí, bem, bem. E aí, bem, bem. É democracia, né? Ó. Aí, ó, a vitória do treino, se Deus quiser. Uma galinhazinha, caipira, quem sabe um gol. É isso aí. Só temos que agradecer mesmo. A palavra é gratidão. Dia 22 de outubro. E o que tá levando aí, dona Vera Lúcia? O que eu tô levando é feijão, arroz e mortadela. Olá, gente. Sábado, dia 22. Dia 22. Esse número é muito importante, mas tudo bem, né? É importante esse número 22, Tiago? Rapaz, pra muita gente é, viu? É isso, Tiago. Hoje é sábado, dia 22, brincadeiras à parte. Nós estamos aqui em Cajazeiras, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos com o mutirão, grupo de amigos que estão abraçando essa caravana da solidariedade. Meu amigo Danilo e a sua equipe já estão trabalhando desde cedinho. Olha aqui, ó. Foi peneirada essa areia. E vamos agora acompanhar o trabalho dessa equipe, né? Alguns que não têm condições estão dando a sua mão de obra. Então isso é louvável, isso é maravilhoso. E principalmente pessoas que trabalham a semana inteira. Hoje seria a folga deles. E eles estão aqui nos abençoando, ajudando a essa família. Então eu quero aproveitar o ensejo também e agradecer ao Titi, né? É o pintor, o Titi. Lá de, aqui do bairro, do bairro do Carmo, aqui em Santo Antônio. Já me procurou ontem. Falou, olha, eu quero doar minha mão de obra e o material também da pintura. Então a casinha depois será toda pintada por esse meu amigo, Titi, aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. Então é isso aí. Vamos acompanhar um pouquinho aqui, Tiago, agora? Olha aí, olha aí. Bom dia, meu amigo. Agora tá valendo. O que é o seu nome? Mário Júnior. Mário Júnior? Valeu. Chegou aqui que hora? Chegamos aqui, era... Tava 10 para as 5. É mesmo, rapaz? Os caras madrugaram aqui, viu? Madrugaram, madrugaram. Cadê meu amigo Danilo? Danilo foi o cara que nos encorajou aqui. É, né? Tudo a gente faz. Aí você trabalha com a equipe, Danilo? Tem a equipe, tudinho que tá aqui trabalhando. Três pedreiros? Três pedreiros e dois serventes. Pode deixar o contato? Pode. Então se alguém quiser, se precisar de algum trabalho aí, empresa, particular, a gente vai deixar o contato do Danilo, viu? Faz contato, meu amigo aí. Se compadeceu, né, Danilo? Por que você chegou a essa conclusão que tinha que ajudar aqui? A família que tá precisando aí sair dentro de uma casinha pra vir pra uma melhor, né? Que é o sonho de todo mundo, né? A gente tem que ajudar um ou outro pra caminhar melhor, né? Você mora aqui no sítio Lages? É, ali no sítio Lages ali. Trabalha semana toda, né, Danilo? Semana toda, sábado, domingo, a gente enrola tudo. Então, Danilo, nós só temos que agradecer, viu, irmão? E que Deus abençoe sua vida, possa lhe dar muita saúde, paz, prosperidade pra você continuar nessa labuta. Que seja um exemplo pra outras pessoas também que têm condições de ajudar. E diga-se de passagem, né, Danilo? Ninguém tá fazendo isso aqui pra aparecer, não, gente. É uma necessidade. Nós estamos passando aqui uma temporada nesse mundo. Alguns podem ajudar com cestas básicas, outros com a mão de obra, outros com material de construção. E não só tem aqui, não, essa casa. Tem a casinha da dona Severina também, que não tem reboco. Tem a dona Simone. Tem outras pessoas que precisam da nossa ajuda. Casas que não tem banheiro. Então, a Caravana da Solidariedade vai sempre fazer essa ação. Óbvio. Devagar. Há passos de tartaruga. Eu não vou assumir um monte de compromisso se eu não tenho condições de suprir a necessidade de todas as pessoas. A não ser que uma empresa, um empresário, alguém que queira patrocinar a Caravana da Solidariedade. Danilo, muito obrigado. Nada. A gente tá aqui pra ajudar mesmo. Precisando, é só chamar que a gente vem. Valeu, Danilo. Bom trabalho aí, filho, viu? Tem outras pessoas também aqui que a gente quer agradecer. Aqui é o Pedro. Pedro Galvão. Pedro é o mestre da obra aqui. Já tá tudo caracterizado aqui, né? É verdade. Nós temos que fazer essa obra concluir, né? Em nome de Jesus. Isso é importante, né? Nós concluímos essa obra. Queremos só agradecer a essa equipe de Danilo, né? Que veio hoje contribuir. Para que a obra tenha mais um avanço, né? Que seja concluída mais rápido. Amém. Amém. O que é o nome do senhor? Dica da galinha. Dica da galinha. Dica? Dica. Por que esse nome, Dica da galinha? É, 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 é o meu, meu... O senhor vende a galinha? É o meu movimento é esse. Eu vendei a galinha. Faço ela na medida pra... É? Vamos chegar lá em casa, tem um pegadinhozinho. O senhor mora onde? Só alegria. É no arisco. E hoje eu tô... O senhor cria galinha? Crio galinha, vendo, compro. Desse jeito. E é só alegria. Tô ajudando aqui a equipe de Danilo e o meu amigo Pedro. Já conheci ele há muito tempo. E a gente ajuda a gente só a fazer o bem, né? Muito obrigado, viu? É isso. É só procurar o Dica da galinha. Dica da galinha, lá no Sintuaresco. Tanto abatido, do jeito que o caba quiser eu tenho. Galinha caipira, né? Caipira, é. É. Galeto, não. A famosa galinha capoeira. Galeto, nem a minha panela eu boto o galeto, não. Não dá, não. Quer deixar o telefone? Pode deixar o telefone. O telefone é... Tem o WhatsApp é... 999-94-9542. Dica da galinha. Final de ano tá chegando aí. Vamos engordar a galinha pra, né? Natal, passar o Natal maravilhoso. O presidente quer comer uma galinha capoeira, mas ele pode chegar no arinho. Agora é o senhor presidente. O presidente é Luiz Nassu Lula da Silva. Que é isso, rapaz. Que é isso. O senhor sabe que data é hoje? Hoje é... Se eu não me engano é 22. Então pronto, já sabem quem votar. 22! Ele falou, não foi? É, hoje a data é 22. Só que jamais negócio... É 22, né, irmão? É ou não é, irmão? Pedro é o quê, Pedro? Do 22 também? Rapaz, eu sou. O senhor também? Já tô no muro, tô em muro. A gente tá brincando aqui. Cada um, né, cada um vota no seu, no seu... Cada um vota em quem quiser, né? É democracia, né? Ó, aham. Aí, ó, a vitória do treze, se Deus quiser. Uma galinhazinha caipira, quem sabe um gol, um vodinho, um gol também, pra melhorar. É, o voto é secreto, amigo, ó. É, ó. Estamos por aqui, tudo de bom, meu padrão. Precisado, amigo. Tô aqui pra ex-ordem. Tô aqui pra ex-ordem. Deus te abençoe. Viu um grande exemplo aí, as pessoas aí doando sua mão de obra aí. A pessoa precisa agora pra ajudar muita gente também, não dá certo não, porque... Espertalhão não, né, irmão? Não dá certo não, trabalho com essas coisas não. Tá certo. Valeu, minha galera. Tudo de bom. Dica é danado mesmo. Vamos lá comprar umas galinhas lá, pro final de ano. Pode ir, a gente vai ajeitar pra você comer uma lá em casa, mas eu... Vamos ajeitar? Tá certo. Comemorar a vitória do 22 aí, né? Eu acho que essa comemoração a gente não tem, não. Nem 20, não. A gente vai comer assim mesmo. Nem que Lula ganha, a gente vai lá comer. Sendo galinha, a gente tem isso não, né, Tiago? Nós só não podemos ficar sem comer a galinha. Essa galinha. Eita, gente. Ainda bem que o clima hoje tá gostosinho, né, Danilo? Tá bom trabalhar. Quando trabalhar, né? Pois é, gente. Vamos finalizar aqui o vídeo agradecendo. Agradecendo a toda essa equipe maravilhosa. É isso aí. Só temos que agradecer mesmo. A palavra é gratidão. Dia 22 de outubro. Que Deus abençoe você. Ter nos acompanhado aí. Olha, se não tá inscrito ainda nesse canal, inscreve-se no canal. É muito importante. Se você não sabe se inscrever, pede alguém pra se inscrever pra você. Ativa o sino de notificações pra você receber todos os vídeos que são postados aqui no canal Nordeste TV. E compartilha também pra que outras pessoas nos ajudem. É muito importante. Tem muita coisa ainda. Falta as portas, ó. Falta portas. Janela. Já conseguimos aí a parte da pintura. Com seu titique. Deus abençoe. A mão de obra e o material também. Conseguimos a parte elétrica com seu leto. Conseguimos muita coisa. Inclusive o seu Amaro também que tem nos ajudado. Tem se empenhado. Viajou cinco horas pra trazer esse material pra cá. Deus abençoe o seu Amaro. Deus abençoe a equipe aí de Carnaúba dos Dantas. Ficamos por aqui. Esse sábado maravilhoso com essas imagens lindas. Dessa turma trabalhando aqui. Doando o seu melhor. Vale a pena fazer o bem. A solidariedade. Caravana da solidariedade. Quem faz o bem. Quem dá aos pobres. Diz a Bíblia lá em provérbio. Empresta a Deus. Então faça esse investimento. Ajuda os pobres. Que Deus vai investir na sua casa, na sua vida e na sua família. Vamos ficar com essas imagens aí da turma trabalhando. Só vai adiantar se tiver essas caixas de porta. Se tiver as caixas de porta, queria doar aí, gente. Ajuda a gente aí, tá? Janelão também, né? Pra colocar, porque o... Pode ser usado. Inclusive o meu amigo das... Matheus das Bananas já conseguiu um já. Vou até pegar com ele lá. É trazer pra encaixar ele logo no lugar. Porque quando for revocar já fica tudo na... Na medida, né? É, né? Lula... Obrigado.